A história do menino Dillon Dennis é uma das mais bizarras e curiosas montanhas russas já vistas nos esportes de combate. Pra quem não conhece, ele é de Nova Jersey e começou a treinar jiu-jitsu com 15 anos. Aos 17, passou a frequentar a academia do Marcelinho Garcia em Nova York. Sempre foi um prodígio. Na faixa marrom em 2014, foi campeão mundial com e sem kimono, campeão pan-americano e campeão do Abu Dhabi World Pro. Pegou a faixa preta ainda muito novo e imediatamente foi campeão pan-americano sem kimono no peso e vice no absoluto, mesmo sendo leve. A gente tá falando de um cara que já empatou no ADCC por pontos com o Gordon Ryan e antes até com o Leandro Lowe, grappler de altíssimo nível, primeira prateleira. Era considerado tão talentoso que Conor McGregor, também bem conhecido pela personalidade expansiva, resolveu contratá-lo como treinador jiu-jitsu e principal sparring no chão. A partir daí, ele explodiu em popularidade, ajudou a fomentar o trash talk do irlandês e virou a figurinha carimbada no meio do MMA, mesmo sem ter feito uma luta sequer. Amado por um, odiado por outros, talvez pela maioria. Por isso, foi afastado da academia. O Marcelinho Garcia, o cara mais gentil e bonzinho do mundo, não tava gostando de tantas tretas e polêmicas nas redes sociais. Era sempre má publicidade pra academia. Aí você vê, só o McGregor marcando ele em posts, o Denis chegou a um milhão de seguidores no Instagram. Público 100% do MMA, nunca viram o cara lutando. Seu auge de notoriedade foi no UFC 229. Vocês lembram que depois de estrangular o McGregor, o Habib pulou a grade pra dar uma voadora em alguém? Pois é, esse alguém era o de Londones. Ou seja, bem ou mal, o cara foi uma peça relevante no maior pay-per-view da história do MMA. Na sequência, o Bellator foi atrás dele com tudo que tinha, ofereceu bolsa altíssima pra trazê-lo ao MMA e ele foi. Entre 2018 e 2019, fez duas lutas, finalizou ambas no primeiro round, contra caras com cartel negativo ou empatado. Mas até aí, tudo bem, ele também tava estreando. Tava com 26 anos e tudo parecia bem encaminhado pra uma carreira pra lá de interessante. Afinal, além do suporte do McGregor, o lutador mais rico da história do MMA, o cara é agressivo, entretém, causando tanta controvérsia e tem jiu-jitsu top de linha. Só que, meus amigos, a expectativa não poderia ter ficado mais longe da realidade. Porque nesses últimos três anos, Dylan Dennis foi literalmente de grande promessa do esporte pra piada de salão. A minha impressão é que ele se lambuzou, sentiu o mel, gostou tanto de ser celebridade, que se apegou, se aperfeiçoou no jogo da tensão e entendeu que não precisava lutar pra ser bem-sucedido nele. Acreditem, tem muito lutador que não gosta de lutar. Faz isso pelo dinheiro, pela projeção pra chegar em outro lugar ou porque a vida levou, né? Tem capacidade física pra isso. Mas quando oportunidades que julgam melhores aparecem, deixam logo a luta de lado. E esse parece ser o caso. Dennis não lutou nos últimos três anos e de lá pra cá colecionou uma série de vexames públicos com o mesmo modus operandi, tentando ser o mais irritante e controverso possível. Até com coisa pequena. Por exemplo, no perfil ISPN MMA, ele comenta em praticamente todos os posts dizendo que aquele lutador é um lixo e que o finalizaria em minutos. Tá em tudo quanto é evento instigando os presentes. No UFC 268 levou um tapa na cara do Ali Abdelassiz, empresário do Habib. O UFC 281 levou uma garrafa de água na cabeça do Nate Diaz, sem contar com aquele incidente em 2021 num bar em que ele acabou estrambulado pelo segurança do estabelecimento. Quando o Jake Paul começou a se interessar por boxe, o Dylan Dennis logo cavou a vaga. Nunca fechou a luta, mas foi atacado por balões de água no meio da rua. Num evento de boxe, Dylan Dennis deu um tapa no influencer KSI e minutos depois quase foi nocauteado por um overhand do pugilista Anthony Taylor. É verdade que ele teve uma lesão no joelho, mas durante todo esse tempo, mesmo impossibilitado, o Dennis continuou desafiando todo mundo que você possa imaginar. Chamava os outros de lixo, ao mesmo tempo se dizia o cara mais bem pago do MMA, o melhor grappler da história do esporte e por aí vai. Scott Coker, presidente do Bellator, o cara que o paga com quem ele tem contrato, chegou a dizer o seguinte, abre aspas. É frustrante porque ele tem um dos melhores jiu-jitsu do planeta. Assinamos com ele e queríamos desenvolvê-lo, mas ele mudou de ideia e outras coisas entraram no caminho. Pra mim tinha muito potencial, mas não posso obrigá-lo. Ele tem que querer. Agora ele quer outras coisas. Só que toda essa inatividade finalmente chegaria ao fim no outro sábado, porque esse influencer, o KSI, em inglês, o desafiou pra uma luta de boxe e ele topou. Mesmo com seu ex-parça, Conor McGregor, classificando a luta como irrelevante e inútil, Dennis disse ao repórter Ariel Hawane que faria ao norte de um milhão de dólares por ela. Beleza, ele não é pugilista, mas o KSI também não é. Já até se testou contra outros influencers, mas não treina em tempo integral como o Jake Paul. Aí a notícia do dia é que o Dillon dele está fora dessa luta. Ah, Renato, acontece, lesão, né? Não, o motivo foi outro. Segundo o Manz Taylor, empresário do KSI, a equipe do Dennis entrou em contato pra dizer que ele estava muito mal preparado, fora de forma e bem longe do peso. Abre aspas. Ele não tem nenhum treinador, não conseguiu encontrar uma equipe, tá com problema com o peso, sendo que tiramos a cláusula de reidratação. E tem muitos outros problemas. Ele claramente tá constrangido. Estou desapontado porque jamais pensei que alguém que se importa com a sua reputação faria algo do tipo. Bom, se o cara não se deu ao trabalho de treinar pra enfrentar um youtuber que o pagaria sete dígitos pra lutar na Wembley Arena, a carreira acabou. Isso só duas semanas depois de dizer a um milhão de pessoas no programa MMA Hour que espancaria, faria acontecer com o KSI, que ganhava mais do que todos os campeões do UFC, que todos o invejavam, isso e aquilo. O próprio Hewani chegou a classificá-lo como peido molhado. Gordon Ryan, que havia o chamado de mestre em se manter relevante sem fazer nada, ofereceu 30 dólares por semana pra lavar seus carros. Olha o nível. Há 14 dias, no MMA Hour, o Ariel Hewani disse na cara dele que achava que a luta não ia acontecer. Dylan Dennis o chamou de maluco e hoje o Hewani completou que acha que ele só disse sim pra usar o nome do KSI e ir em tudo quanto é tipo de podcast, dar entrevista pra gerar mídia. Ted, irmão do KSI e influencer muito popular na Inglaterra, chamou o Dennis de barata imprestável e Jesse Ronson, peso leve do UFC, foi de anão mental. A minha pergunta é, como o cara foi de grande promessa a esse caça-clique, caça-hype em menos de 3 anos, ainda estando na flor da idade? Virou troll de internet. Seus posts no Instagram são esculhambando Habib, Nate Diaz, Floyd Mayweather, Patty Pimblett, quem tiver quente no momento. Pra terminar, levou essa esfregada do cara que seria seu adversário, o youtuber KSI, abre aspas. Você não tem o que é necessário pra subir no ringue comigo, você não é um lutador, é um imbecil confuso, você é uma perda de tempo, sua carreira é um fracasso, você não é nada. É simplesmente uma das histórias mais bizarras e até tristes se falarmos em potencial não realizado que já vi no esporte. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham dessa trajetória embasbacante do menino Dylan Dennis? Curtem o personagem, acham um bom lutador ou estão lá mais no grupo do pessoal que entra lá só pra xingar o cara no Instagram, coitado, também. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, não esquece daquele like que ajuda bastante o tio aqui também, youtuber, pra recuperarmos o engajamento depois do segundo strike, né, que tá feia a coisa. E não percam a última resenha em que eu falei sobre outra polêmica, né, o Dana White que se envolveu com a esposa e a repercussão. E pode dar zebra pro Dana White, ele corre risco até de ser demitido, você clica aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.